Fala galera, eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo, e hoje um vídeo um tanto polêmico talvez, e eu vou falar hoje porque as pessoas odeiam tanto Dark Souls 2, ou pelo menos foi essa impressão que ficou pra muita gente. Dark Souls 2 foi um jogo bastante odiado, principalmente ali na época do seu lançamento, não por todos obviamente, mas o grupo aí realmente não gostou tanto. Hoje eu vejo que a opinião já mudou bastante em relação a isso, principalmente depois do lançamento do Scholar of the First Sin, que melhorou o jogo e muito, e hoje Dark Souls 2 é um jogo excelente, na verdade sempre foi né, desde o seu lançamento. Entretanto, ele teve os seus probleminhas, como todo jogo tem, e ele foi odiado em alguns aspectos pela galera, e é disso que eu vou falar aqui hoje. Lembrando que eu gosto muito de Dark Souls 2, e esse vídeo aqui não é pra odiar o jogo sem apontar os principais problemas que a galera relatou, principalmente na época do lançamento, ok? Então, antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês deixarem seu like aqui embaixo, e se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever, e vambora. O primeiro grande problema ali de Dark Souls 2, e foi o problema que eu mais critiquei na época, eu lembro disso até hoje, e esse problema inclusive, me fez comprar o jogo um pouco depois do seu lançamento, acho que eu comprei uns dois meses depois. Tá, na época eu tava com alguns problemas de faculdade, etc, mas eu acabei deixando o jogo um pouquinho de lado, por causa das bonfires. Isso foi um erro meu, porque eu critiquei o jogo sem jogar, mas eu achei muito ruim você poder viajar entre bonfires, todas as bonfires do jogo você podia fazer isso. Na verdade, isso é um problema que eu não curto até hoje, em Dark Souls 3 praticamente você tem bonfires em todos os locais, piorou né, o quesito de bonfires, tem muita bonfire perto uma da outra, e eu acho que deveria ser como? Eu acho interessante o estilo do Dark Souls 1, e você não poder viajar entre bonfires, entretanto, o fato de você viajar entre elas, deixa o jogo mais dinâmico. Só que, como seria interessante na minha opinião, você poder fazer viagem de bonfires igual você faz no final de Dark Souls 1, que você pega o Lorde Verso e você pode viajar entre algumas bonfires específicas, não todas. Eu acho que deveria ser assim, só que desde o começo do jogo, ia ser mais interessante. Mas isso aí também é um pouco de opinião pessoal, mas foi uma das coisas que a galera criticou bastante, você poder viajar entre essas bonfires, e isso deixaria o jogo bem mais fácil. E eu realmente, eu não gosto muito disso até hoje, inclusive em Dark Souls 3 e Bloodborne, né, que tem bastante bonfires pra você viajar. Juntando com esse quesito de bonfire, fez o jogo pecar em outra coisa. Primeiramente, foi o fato do jogo não ser feito totalmente pelo Miyazaki. Miyazaki é a principal mente por trás de Dark Souls, ele tava focado em outro projeto chamado Bloodborne na época, e ele apenas deu uma supervisionada ali no Dark Souls 2, mas ele não trabalhou a fundo no projeto. Tanto que o time do Dark Souls 2 é chamado de Time B, porque o Miyazaki realmente não esteve envolvido. E o que eles pecaram muito junto com esse fato de você teleportar entre bonfires, foi no level design do jogo, no mapa em geral. O principal ponto forte do Dark Souls 1, era você avançar no mapa, você sentia que você tava avançando no mapa, mas você ia lá e achava um atalho que você podia voltar praticamente ali pro começo de onde você tava. Você se sentia avançando no jogo, entretanto, o mapa era praticamente tudo um perto do outro, era tudo ligadinho, tudo bonitinho. Dependendo de uma área que você ia, você olhava e falava, ó, eu já passei por ali, ali é Blythal, ali é tal local, ali é não sei aonde. Você conseguia fazer isso no Dark Souls 1. No Dark Souls 3, quase a mesma coisa, um pouco pior que o Dark Souls 1. Mas ainda você tem ali os atalhos mais bem bolados, você olha ali e fala, ah, ali é Farron Keep, ali é não sei aonde, ali é Catedral. Você consegue fazer isso no Dark Souls 3 também. No 2, a coisa era um pouco diferente. Talvez por ser o primeiro jogo que eles colocaram o teleporte bonfires, eles não se preocuparam tanto assim com essa ligação de mapa. Você não consegue praticamente se enxergar no local e falar, ah, aquele local ali eu já passei. Não, isso não acontece. E os atalhos são muito escassos. Eu até li uma vez uma postagem de um jogador que foi fazer, né, o Dark Souls 2, zerar ele sem passar por nenhuma bonfire. E quando ele morria, ele sofria, porque é um caminho muito longo e você quase não tem um atalho que te ajude ali. Fora também, sem mencionar, aquele elevador que você pegava para Iron Keep, era um mapa totalmente diferente quando você chegava. É aquele poço de lava que era o Iron Keep, o mapa totalmente mudava de ambiente. Sem uma explicação muito plausível de como aquilo acontecia. E então, ele ficou bem bizarro ali. E muita gente diz que isso é devido ao fato da Nanko Bandai ter pressionado muito a galera para entregar o jogo mais cedo. Então, isso acabou ficando um pouco às pressas. Não sei se isso aí é realmente real, mas infelizmente o mapa do Dark Souls 2 pecou bastante. Outro probleminha relatado por algumas pessoas, eu não senti tanto impactante nisso. Mas foram os inimigos. No Dark Souls 2, você enfrenta mais hordas de inimigos do que inimigos com uma inteligência melhor para poder tentar te driblar. Por exemplo, no Dark Souls 1, você via três inimigos do mesmo tipo, você tremia na base, você fica com medo. Exceto aqueles rolos, mas se você desce mole para aqueles rolos em no Dark Souls 1 também, você morria fácil. Mas quase não se via tantas hordas de inimigos assim. Você tinha que pensar mais estrategicamente quando você via um número maior de inimigos. No Dark Souls 2 é mais comum você ver hordas de inimigos, vários inimigos vindo para cima. E você consegue lidar com eles mais facilidades, porque eles não tem tanta inteligência artificial assim. Então, hordas de inimigos nem sempre quer significar dificuldade no Dark Souls 2. E eles acharam que colocando essas hordas, o jogo seria mais difícil. Mas isso acaba não atrapalhando tanto. Outro problema na jogabilidade é que ele facilita muito o jogo para os jogadores que morrem muito. Se você mata aquele inimigo mais de dez vezes, mais ou menos, se eu não me engano, ele para de aparecer no mapa. Ele não spawna mais. Isso não acontece no 1, no 3 e nem em Bloodborne. Mas em Dark Souls 2 acontecia isso. Então, se você morre muito para aquele inimigo, você já matou ele dez vezes, mas você morreu depois ali na frente, aquele inimigo não vai aparecer mais. Mais fácil de você avançar no jogo. Em compensação, fica mais difícil de você farmar alma. Mas isso aí tem um método de farm do Bonfire S7 que não acabava não adiantando nada. Então, isso aí só facilitou para a galera que morria muito e eu achei isso bem ruim. Eu gostei disso. Agora vamos falar dos chefes. Meu amigo, os chefes de Dark Souls 2 realmente me entristeceram bastante. Claro, o Dark Souls 2 tem seus chefes memoráveis. Sir Alone, Filminite. Mas se você for parar para perceber, os melhores chefes do Dark Souls 2 foram os que vieram depois na DLC. Eu acho que eles notaram esse erro. Mas a maioria dos chefes são simples de você derrotar e não tem tanto carisma, tanto impacto, igual você via nos chefes de Dark Souls 1. Eles eram bem mais simples, mais fáceis de derrotar, inclusive. Muita gente fala que por eles tentarem fazer Dark Souls 2 ser acessível por um público maior, eles tentaram facilitar mais o jogo. E assim os chefes se tornavam totalmente fáceis de enfrentar. E mais fáceis ainda se você invocasse alguém para ajudar. Aí era quase impossível você morrer muito. Tudo bem, na DLC o Sir Alone quebrou isso aí. Eu morri muito para aquele chef. Meu Deus. E o ponto mais impactante de todos, para mim, em Dark Souls 2, é a lore dele. A lore dele consegue ser mais fraca entre os três Dark Souls e o Bloodborne. Eu acredito pelo fato da lore não ser tão poderosa, podemos dizer assim, quanto em Dark Souls 1, que é envolvendo os deuses. Ou Dark Souls 3, que envolve ali todas as pessoas que acenderam a chama e retornaram. O Dark Souls 2 é uma lore um pouco mais simplória, a princípio, né? Aquela guerra contra os gigantes, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas não é nada assim colossal, se você for colocar na balança. Não é uma lore ruim, eu não acho a lore do Dark Souls 2 ruim. Só que ela é menos imersiva, menos colossal, assim, menos... Oh, meu Deus. Eu não acho a lore dele tão incrível assim. Tá, mas se a gente for ver os NPCs, eles são NPCs bem fracos. Quando eu fiz o vídeo dos melhores NPCs de Dark Souls, a Lucatiel era uma que eu já tinha certeza. É uma NPC muito boa, a melhor história dos NPCs ali. Eu queria colocar mais um NPC de Dark Souls 2 naquela lista. E, cara, foi difícil. Eu acabei colocando o Gavlan, que é aquele anão, porque ele seria legal e tal. Mas não tem nenhum NPC que você movesse para o Dark Souls 1 ou para o 3, você falava que ele seria muito bom. Ou seja, eu não tenho NPC marcante, igual teve no 3 e principalmente no 1, que tem os melhores. E o quesito da lore dele ser fraca, eu acredito realmente que é pelo fato de não ter o Miyazaki ali na equipe. Então acabou que a lore ficou bem mais fraca que outros jogos da franquia. E eu vejo isso pelo próprio público aqui do canal. Quando eu faço vídeo de lore, eu peço para vocês comentarem. E o comentário mais curtido é a lore que eu faço. E nenhum ganhou ainda sendo de Dark Souls 2. Teve alguns chefes de Dark Souls 2 que ficaram ali quase no topo, mas não ganham. A galera realmente prefere saber sobre chefes do 1 e do 3. Por isso eu vejo, principalmente por vocês, que a lore do Dark Souls 2 é mais esquecida e é bem mais fraquinha. Esse daí foram os motivos por que as pessoas provavelmente não gostam tanto do Dark Souls 2. Eu particularmente acho um jogo incrível, mas ainda é o jogo entre os 3 que eu acho o menos melhor. E é o jogo que eu zerei menos vezes entre os 3. Mas não tira o mérito que ele é um jogo incrível e muito bom. Não entendam errado, ok? Dark Souls 2 tem um dos melhores PVPs que eu já joguei. Eu curtia muito aquele PVP do Dark Souls 2. Entre várias outras coisas que o jogo brilha, é muito bom ainda. Mas ele tem esses errinhos aí. E isso aí dividiu muita gente na época. Muita gente odiou Dark Souls 2, muita gente odeia até hoje. Muita gente já mudou essa opinião. Depois do lançamento das DLCs, o jogo melhorou infinitamente. Eles balancearam o jogo. O jogo era bem desbalanceado também um pouco. Ali no seu início, principalmente com aquelas Rexas apelona. Isso aí mudou, balancearam, lançaram DLCs, melhoraram os chefes, melhoraram um pouco a história. E o jogo hoje, eu acho que a galera não odeia mais igual odeia antigamente. Mas ainda deve ter uma galera aí que... Deve só ver Dark Souls e deve querer cuspir. Mas enfim, isso aí são exceções, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui sua opinião. Se tem alguma coisa que você ache realmente ruim no Dark Souls 2, eu gostaria de saber. Eu fico por aqui, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.